Psicologia Positiva e as suas aplicações, eu te explico tudinho depois da vinheta. Neste vídeo eu vou falar sobre as aplicações da Psicologia Positiva. Essa é uma abordagem que ressalta os aspectos positivos da vida, desenvolvendo nas pessoas um olhar mais otimistas para, muitas vezes, aumentar o seu bem-estar. Dito assim, parece um tanto quanto vago, não é mesmo? Sim ou não? Como em qualquer área do conhecimento, começa a fazer sentido quando a gente começa a entender e a perceber quais são as aplicações práticas da Psicologia Positiva. No caso da Psicologia Positiva em específico, a primeira aplicação que eu destaco é nos nossos relacionamentos, inclusive relacionamento é um dos pilares da Psicologia Positiva. É o que está previsto, muitas vezes, no modelo PERMA do Martin Seligman, o criador da Psicologia Positiva, sobre o qual eu vou falar em outro vídeo aqui no nosso canal. Vamos focar neste vídeo aqui. Então, a Psicologia Positiva, ela estimula a conexão humana, a cooperação e também a empatia. Assim, ela vai fortalecendo qualquer que seja um relacionamento com cônjuge, filhos, família de uma forma geral, amigos, conhecidos e também dos seus colegas de trabalho. Segundo a Psicologia Positiva, cultivar bons relacionamentos é essencial para o bem-estar e também para a sua felicidade. E o trabalho também. Não custa lembrar que no estilo de vida contemporâneo, as pessoas passam a maior parte do dia no trabalho. Por isso, é normal que relacione grande parte da sua satisfação com a sua vida ao exercício profissional, aquilo que você desempenha profissionalmente. Então, seguindo com as aplicações da Psicologia Positiva, eu vou falar um pouco sobre os três tipos de felicidades que são descritos pelo Martin Seligman. O primeiro é a felicidade da vida prazerosa. Isso é, de uma pessoa que pratica frequentemente atividades que são prazerosas pra ela, como comer os seus pratos preferidos, assistir a um bom filme e também jogar videogame, por exemplo. São atividades que fazem bem, mas estão em um nível de satisfação superficial e que dura pouco, muito pouco mesmo. O segundo tipo de felicidade é o da vida engajada. Essa é a vida de quem é capaz de atingir frequentemente o estado de flow, se engajando em atividades com uma imersão total. Quem atinge o flow desenvolve outra relação com a tarefa, encontra um estado de foco e principalmente de concentração, fica imune às distrações, melhora o seu desempenho e também consegue obter muito mais satisfação naquela atividade e também daquela atividade. O terceiro tipo de felicidade descrito por Martin Seligman é o da vida significativa. É aquela em que o sujeito relaciona a um claro senso de propósito e também de significado. Uma pessoa com uma vida significativa, ela acredita em algo maior, maior que si próprio, o que não implica necessariamente em crenças religiosas ou até metafísicas. É importante que isso fique claro, tá? Essa causa maior que si próprio é o chamado propósito de vida, ou seja, um sentido ao qual vale a pena se dedicar, que provoca o maior sentimento de satisfação que você vai obtendo a cada momento que você realiza aquela atividade. Você pode, por exemplo, encontrar um profundo senso de significado quando você ajuda as pessoas nas suas necessidades específicas. Essa é um propósito ou este é um propósito que está acima de você muitas vezes. E além disso, traz uma satisfação que vai além dos outros dois tipos de felicidade citados anteriormente. É claro que para muitas pessoas, mas para muitas pessoas mesmo, pode parecer ser difícil encontrar um aspecto da sua profissão que se conecte a um senso de propósito que transcende o indivíduo. Se esse é o seu caso, por exemplo, você pode ressignificar o seu trabalho de outras maneiras. Por exemplo, alimentando um sentimento de gratidão por ter um emprego que permite pagar todas as suas contas e manter o sustento da sua família. O propósito pode ser o desenvolvimento constante, manifestado na procura, de uma certa forma, por oportunidades, onde você vai conseguir aprimorar o seu trabalho até obter um emprego melhor ou conseguir abrir o seu próprio negócio. Já aqueles que não têm o emprego, eles podem encontrar o sentido na disciplina que o motiva a criar um plano de ação para estudar, desenvolver-se, buscar oportunidades e também construir conexões até conseguir uma colocação profissional. Em resumo, a psicologia positiva basicamente estimula a adoção de uma perspectiva positiva em qualquer situação, como esses exemplos que você acabou de ver e que eu acabei de citar aqui para você. Então, tente aplicar esse conceito nos seus relacionamentos e reflita sobre os três tipos de felicidade da vida prazerosa, engajada e também significativa. Para aprender mais sobre a psicologia positiva aqui, fique ligado no nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. No mais, deixa o teu comentário aqui no vídeo, me diz o que você achou deste primeiro vídeo da série sobre psicologia positiva. Lembrando que teremos aqui quatro episódios e este é apenas o primeiro. Até o próximo episódio. Até lá!